O dilema da obesidade infantil. Eu não tenho dúvidas que os alto índices de obesidade na infância é uma das maiores tragédias que nós temos nos tempos atuais. A obesidade infantil é um problema de saúde pública, ela precisa ser encarada como tal. Há muito tempo a gente vem observando essa transição nutricional da população. A gente entende que as crianças estão ficando mais sedentárias, estão deixando de fazer atividades físicas, a população como um todo fica mais dentro de casa, até por conta dos índices da violência. Então a gente tem visto uma grande diferença entre as crianças de 30, 40, 50 anos atrás e as crianças de hoje. Só que quando eu tenho instalado um processo da obesidade, eu tenho um tecido inflamatório, eu tenho uma cascata hormonal alterada e tudo isso vai deixar marcas no corpo dessa criança com consequências para o resto da vida. E aí eu tenho que chamar sua atenção para especialmente o tipo da obesidade, a classificação da obesidade que a gente hoje entende como mais grave, que é a obesidade infantil por origem epigenética. Existem sinais clínicos que a gente avalia, existe toda uma amnese que a gente faz na consulta para entender se essa obesidade é de origem epigenética ou não. O caso clássico da obesidade de origem epigenética, por exemplo, é o bebê que é CIUR, que tem crescimento intrauterino retardado, onde essa criança passa por uma necessidade nutricional, ela tem uma carência nutricional, ela está num ambiente uterino deficiente de algum nutriente, poderia ser por um motivo da mãe fumante, poderia ser por uma série de motivos que a gente avalia na gestação, mas se esse bebê não cresce, se ele tem uma restrição de crescimento intrauterino, no momento que ele sai desse ambiente hostil, ele é exposto às calorias normais, adequadas para a idade, para a fase da vida dele, ele se torna um bebê poupador, ele se tornou, ele foi moldado um bebê poupador e é um bebê que na oferta adequada de caloria tende a engordar muito mais do que aquele que não foi CIUR, que não teve uma restrição intrauterina. Esse é um exemplo da obesidade de origem epigenética, mas a gente tem muitas outras maneiras de avaliar esse conceito. A questão é que a obesidade de origem epigenética geralmente ela é mais grave, ela é mais complexa e ela cursa com a síndrome metabólica. Então a gente precisa estudar sobre obesidade infantil, a gente precisa amar essas crianças, a gente precisa ter estratégias de intervenções nutricionais eficazes, num contexto familiar, para cuidar não apenas da criança obesa, mas da família da criança obesa. A gente precisa prevenir, mas quando a obesidade estiver instalada, a gente precisa atender de uma forma eficaz, de uma forma direta, de uma forma simples, mas que gere resultados. Nós precisamos cuidar dessas crianças, porque como eu falei no início desse vídeo, a partir do momento que a obesidade está instalada no corpo de qualquer pessoa, ela já está deixando marcas. Porém, quando isso acontece na infância, essas marcas tendem a ser mais graves e as consequências muito piores, muito mais avassaladoras. Se a gente entende, se a gente quer que essa geração viva mais, viva bem, tenha muitos anos de vida, tenha longevidade saudável, a gente precisa investir na saúde dessa criança. E, infelizmente, muitos profissionais da saúde, muitas famílias e muitas vezes os próprios profissionais, como eu citei agora, ficam cegos, achando que essa criança, ah, ele está gordinho, e às vezes não avalia a criança profundamente ou adequadamente e não observa que está sim instalado o processo de obesidade. É como se fosse aquela história de antigamente, assim, depois que crescer, ele vai ter o estirão, vai melhorar e se resolve? Não, muitas vezes não. E mesmo que daqui a alguns anos essa criança melhore sim, que ela perca peso, que ela se adeque estruturalmente, nós já tivemos ali um período de prejuízo metabólico, que com certeza pode deixar sequelas. Sim, é um desafio muito grande cuidar da criança obesa, cuidar da família da criança obesa, mas nós não podemos negligenciar isso. Também é muito gratificante quando eles conseguem entender, quando conseguem fazer mudanças. A gente consegue, junto dessa criança e dessa família, mudar o ambiente, ter resultados, é lindo e é muito gratificante. Para isso a gente precisa se preparar. Como eu disse já em alguns momentos aqui, a gente precisa amar essas crianças, investir na nutrição dessas crianças e fazer a diferença na vida delas. A criança obesa vive um dilema nutricional, bioquímico, metabólico, vive um sofrimento grande na escola. A gente tem estatísticas maiores de depressão e de vários transtornos de ansiedade relacionados à criança obesa e nós podemos muito contribuir para a qualidade de vida dela, para a saúde dela como um todo. Vamos juntos, como eu digo sempre, fazer a diferença nessa geração. Prevenir a obesidade infantil e cuidar daquelas crianças que precisam desse cuidado, desse olhar de amor, desse olhar competente que de fato possa tirá-las do quadro da obesidade que é tão difícil, tão triste e que deixa tantas sequelas. Vamos juntos!